Murilo Couto tá aqui, né? Couto! Aqui, Murilão! Tô lendo, hein? Tô lendo aqui. Isso aqui quem escreveu foi o nosso roteirista, o Yuri. O Yuri, é verdade o HQ dele, né? O HQ dele. Pô, bicho, nega. É que pro programa ele não escreve porra nenhuma pras HQ dele. Olha quanta página aqui, né? Tá cheinho, viu? Tá cheinho, olha lá, ó. Que beleza, bicho. Então tá à venda em todas as livrarias aí. Terra do Demônio, do roteirista Yuri Moraes, tá bom? Aliás, ele tem dicas de moda pra você também. Você quer se vestir na estica? Esse é o cara, não é? Esse cara se veste bem. Entra no Instagram dele, velho. Aqui, tá aqui a foto dele. É o famoso Yuri, conhecido como o Rei do Brechó. Tá aqui, ó. Ele vai no brechó, compra os ternos e... É cada botona que ele tem, bicho. Pô! Ele é o único cara da equipe de roteiristas que tem um cabide na mesa dele pra não amassar roupa. Grande Yuri. Grande porra. Mas vai lá. Terra do Demônio, HQ do Yuri Moraes. E você? O que tem feito de bom? Terra do Demônio. Que bonito, né? Venderam a igreja. É, ó. Fui lá pra Salvador pro show do Tayroni, bicho. Grande Tayroni. Grande Tayroni. Adora esse cara, hein? Pô, esse cara é do bom, viu? Antes de mais nada. Tayroni, queremos você aqui, hein? Só o seu fã, viu? Estrutura absurda. A Tayroni pagou pra nós. Ó, passagem pra gente ir pra Bahia ver o show dele. Eu, a equipe todinha. A gente ficou lá, ó. Bebendo cachaça no hotel. E assim, ó. Bebendo cachaça, bebendo cachaça, showzinho do Tayroni. Cachaça, cachaça, showzinho do Tayroni. Cachaça, showzinho do Tayroni. E aí esse é o meu trabalho aí pela vida fora, né? Tudo me bota pra Londres, mas eu encho o cu de cachaça no show do Tayroni. Então, pai. Vamos ver. Quem venceu a final? Mas o que você fez lá a final, além disso? Dormir, né? A gravação foi mais cachaça e show, mas fora isso foi dormir mesmo. Quero ver a matéria aí. Olha o dedo, Brasil! Olá, pessoal. Aqui é Léo da dupla, Muri e Léo. Esse aqui é o Muri. E a gente vai pegar um avião agora pra ir pra Salvador, Bahia e conquistar o Nordeste. É que a gente vai participar do show do Tayroni. Deixa eu explicar uma coisa. Wesley Safadão já cantou com ele. O Belo já cantou com ele. E agora chegou a vez de Muri e Léo. Quem aqui quer ver Muri e Léo? Quer ver? Vamo, 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 vamo aí, vamo aí, vamo aí. Pode desligar. Tayroni, meu irmão. Fala, meu queridão. O Arrocha hoje pra tu tá crescendo demais, né? Tu é um dos... Cara que começaram também a onda do Arrocha, né? Eu também no Arrocha. Um dos pioneiros. Como é que é o Arrocha? Arrocha, dois pra lá, dois pra cá. Bota a mão na frente, bota a mão na frente. Pera aí, rapidinho. Só um segundinho. Arrocha, Arrocha. Arrocha, Arrocha. É sensual, hein, cara? Caralho, velho. Que isso, cara? Tu me permitiria cantar uma música contigo? Vou currar logo hoje, velho. Não quer estragar meu show? Dá uma palhinha aí, dá uma palhinha aí. Por exemplo. Dá uma palhinha. Alô, porteiro. Tu acha que não dá, não? Dá nada. Então, muito obrigado mesmo. Eu vou dar uma saídinha e volto, viu? Parabéns, fica com Jesus. Valeu, meu irmão. Eu volto em Salvador no show do Tayroni. 30 mil pessoas. Só tem três coisas que eu quero fazer. Encher minha cara, pegar alguém e cantar nesse palco. Tem fogos! Tem fogos! Eu adoro fogos! Eu trabalho na televisão, tem como vocês ficarem comigo? Não quer não, hein? Eu sou de castidade. Com essa saia aqui! Isso é mentira! Tu não me engana, não! A batalha nunca para, meu irmão. Um guerreiro não desiste. Tô esquentando. Daqui a pouco mais tarde que ele sobe. É fogo! O bicho pega! Pega a mana! Eu tô com a mão, velho! Então fica comigo. Fica! Tô cansado! Ei, caralho! Um guerreiro não desiste! Ai! Oh, desculpa, confundi! Peraí que eu tô ficando com ela! Peraí! Me usei até o cu, viado! Eu vou ficar com a Carla aqui! Putaria! Putaria! O meu negócio é ela! O meu negócio é ela! O meu negócio é ela! Yes! Eu encontrei o amor! Eu te amo! 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 O amor chegou! E ele veio pra mim! Ele veio pra mim! Em Salvador! Eu quero gostar! Boa, irmão! Esse cara é garanhão! Eu gostei! No meio desse frio gostoso, nada melhor do que estar com a esposa e Tairone cigano nos ouvidos. Que mensagem bonita! Nossa senhora! E você, que tá aí em casa, assistindo essa televisão, tenha inveja! Agora é homenagem! Olha, eu tô me humilhando demais por esse programa! Cara, esse cara me conhece! Ele me conhece, porra! Ele me corre! Grande abraço a Ginili, né? Ginili! Ginili, grande abraço aí! Ginili! Tu é quem? O índio? Índio do carro de som! O que que tu faz índio da vida? Eu rodo o carro de som! Eu vou te falar! Eu fiquei admirado com o teu estilo! Péu mistura de João Dória com o topé do Chimbinha e o mullet do porra do chão de Chororó, cara! Tô querendo me apreender a dançar rocha, porque eu sou muito duro! Rapaz, o bom do rocha você pega e dá roçadinha, é bom demais! É mesmo, é uma roçadinha, né? Gostou da dança? Então vamos mais um pouquinho! Cagando, hein? Cagão! Cagão! Tá cagando! Não! Cagão! Vim do interior! Cagão! Não, pô! É pra ficar um caralho, pô! Cagão, pô! Polêmica! Peraí, polêmica! Cê cagou ou cê mijou? Polêmica! Cagou, ainda se limpou com o dedo! Eu quero ir! Vai embora, vai embora! Vai, tu tá pegando em mim com essa mão de bosta aí, viado! Rapaz, tu deu um tapa no próprio ovo, né? Ovo no caralho, foi na caceta mesmo! Cê não bebeu não, né? Nenhuma! Eu nem bebo! Eu larguei, eu morria! Pai, eu gostei desse cara aí, meu irmão! Esse cara é o mais legal que eu já vi aqui! Aí, o Taironi tá no palco ainda, eu vou entrar no camarim dele e pegar umas comidas, né? Cê não pode entrar não, mano! Por quê? Porque não é autorizado a entrada do camarote, né? Mas tem... deixa eu te falar uma coisa aí... Igual de sushi, não? Não! Igual de Gatorade? Também não! De tangerina! Tangerina! Porra, valeu! Essa é a graça dela, hein? Porra, o camarim do cara, meu irmão! Caralho, maluco! Tipo, Roberto Carlos do Arrocha! Ó, Roberto Carlos do Arrocha! Porque eu te amo, eu não te amo! Vamos pro palco agora, pai! Vamos cantar! Ih, falta o seu bagulho! Pera aí, irmão! Tangerina, né? Tangerina, ó! É, nós falamos! A gente vai fazer um show inesquecível, cara! Aqui é sucesso! Não pode entrar? Gosta de tangerina? Tangerina, cara! Partiu, Roberto! A galera aqui adora tangerina! Vamos lá! É, Salvador! Como que eu me apresentei pra tanta gente? Posso cantar? Tu vai desafinar demais, rapaz! Não, mas eu canto legal! Eu canto legal, moço! Como é que é a música? É uma história que canta a música de um rapaz que come gente demais! Ela se chama Eu Como Gente Demais! Tu come gente demais? É a história da música, né? Nossa senhora! Quem aqui fode? Eu vou deixar você cantar um pouquinho, vou deixar! Me dá um lá menor! Chego na balada, tá cheio de mulher! Pera aí, pô! Pega o tom! 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 Posso cantar? Neste... Eu não tenho culpa! Falou! Vai embora, vai! Obrigado! Obrigado, Barretti! Esse cara é maluco! Danilo, meu irmão, beijo! Tamo junto! Falou, Tayroni! Esse cara é bom! É, Tayroni! Pessoal, tem que selecionar melhor quem você chama aí pro seu show, viu, Tayroni? Não, pode me chamar toda vez aí, Tayroni, quero ir no show, aprende a dançar uma rocha... Aí ficou bom!